Essa abadão, fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu avô Essa abadão, fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu avô Tá todo mundo convidado pra farra na chácara do meu avô Essa abadão, vou pra lá Nos grupos do WhatsApp todo mundo tá falando Que vai ser diferente, é só o que tão comentando A galera tá no clima, tá tudo esquematizado Vai ter farra na chácara, todo mundo convidado Regulei o paredão, já comprei a bebida, mandei encher a piscina E convidei as meninas, só as selecionadas, o WhatsApp existe E pras paniquetes eu já mandei o convite Essa abadão, fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu avô Essa abadão, fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu avô Essa abadão, fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu avô Essa abadão, fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu avô Segura a barra na chácara do meu avô Essa abadão, fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu avô Essa abadão, fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu avô Essa abadão, fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Vai rolar a farra na chácara do meu avô Escuta meu amigo o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu a mulher pra me amarrar Que faça eu parar de beber e de farrinhar Eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair Hoje é sexta-feira e eu quero é curtir Se ela tivesse aqui eu falava na cara dela Que hoje eu vou sair pra farra e não levo ela Como é a conversa você vai sair pra onde? Não amor, pra lugar nenhum Tava falando pro meu amigo que você que manda em mim Agora eu tô quietinho, não saio mais pra farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo É isso que eu tava falando pro meu amigo Eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair Hoje é sexta-feira e eu quero é curtir E se ela tivesse aqui eu falava na cara dela Que hoje eu vou sair pra farra e não levo ela Como é a conversa você vai sair pra onde? Não amor, pra lugar nenhum Tava falando pro meu amigo que você que manda em mim Agora eu tô quietinho, não saio mais pra farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo É isso que eu tava falando pro meu amigo Agora eu tô quietinho, não saio mais pra farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo É isso que eu tava falando pro meu amigo Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo O famoso manicaca Flávio, salda quente Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho E todo mundo tá gostando de fazer um movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento O Flavinho tá lançando o solinho, quer sensação É sucesso na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai Ela mexe com a bunda ao som do solinho Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem Alô, Tequinha, gravações, alô, gravações O parceiro Todd e o Seleza, um abraço Estou bom, Zé, Flavinho E todo mundo tá gostando de fazer um movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento O Flavinho tá lançando o toquinho, quer sensação É sucesso na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Quem vai, 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 quem vai Alô, meu parceiro, Alvaldo Nilson, Alô, Anderson Leão Nós dois, produções Estourou, Zé! Lugarou! Alô, meu parceiro, o Tássio C10 É o Neto de Rubão, o Flavinho Flavio, Zataquete Chegou o Vaqueiro Galado Campeão das vaquejadas, o queridinho da mulher É, futebol! Flavio, Zataquete Alô, meu parceiro, Willem Zandrade Alô, vando pra vocês Onde tem vaquejada? Eu tô no meio, sou vaqueiro respeitado em todo lugar que chega Vou na minha ralhux puxando meu paredão Eu e meu batisteira e mascado, mulherão Já mandei alimentar meu alazão Já mandei dar banho e botar lá no caminhão Tem duas coisas que faz, que gosta e acho bacana É derrubar o boi na faixa e derrubar a mulher na cama Vaqueiro Galão, o campeão das vaquejadas Vaqueiro Galão, o queridinho da mulherada Vaqueiro Galão, elas me chamam assim Falam que eu sou bom de cama e faço bem gostosinho Vaqueiro Galão, o campeão das vaquejadas Vaqueiro Galão, o queridinho da mulherada Vaqueiro Galão, elas me chamam assim Falam que eu sou bom de cama e faço bem gostosinho Onde tem vaquejada? Eu tô no meio, sou vaqueiro respeitado em todo lugar que chega Vou na minha ralhux puxando meu paredão Eu e meu batisteira, rimas com a do mulherão Já mandei alimentar meu alazão Já mandei dar banho e botar lá no caminhão Tem duas coisas que faz, que gosta e acho bacana É derrubar o boi na faixa e derrubar a mulher na cama Vaqueiro Galão, o campeão das vaquejadas Vaqueiro Galão, o queridinho da mulherada Vaqueiro Galão, elas me chamam assim Falam que eu sou bom de cama e faço bem gostosinho Vaqueiro Galão, o campeão das vaquejadas Vaqueiro Galão, o queridinho da mulherada Vaqueiro Galão, elas me chamam assim Falam que eu sou bom de cama e faço bem gostosinho Estorosa Galera do Maranhão, meu parceiro Vinícius Augusto E sabe do paredão É nóis Rubão Paredão Mamute Solta o motivo de Natal Cê veja no Flávio Mais um sucesso do Flávio Vambora, que bama, que bama Olha no meu apartamento Alguém bateu na porta Toque, toque, toque Alguém bateu na porta Fiquei me perguntando Quem será essa hora? Fiquei me perguntando Quem será essa hora? Quem é? Sou eu, amor da sua vida Deixa de mentira Cê veja não fala Cê veja não fala Cê veja não fala Deixa de mentira Cê veja não fala O amor da minha vida é uma serva bem gelada Deixa de mentira Cerveja não fala, cerveja não fala, cerveja não fala Deixa de mentira, cerveja não fala O amor da minha vida é uma serva bem gelada Bem geladinha, daquele jeito Bem gostosinha, daquele jeito Flávio e pisada quente Olha no meu apartamento, alguém bateu na porta Toque, 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 alguém bateu na porta Fiquei me perguntando quem será a essa hora Fiquei me perguntando quem será a essa hora Quem é? Sou eu, o amor da sua vida Deixa de mentira, cerveja não fala, cerveja não fala Cerveja não fala, deixa de mentira O amor da minha vida é uma serva bem gelada Já deixa de mentira, cerveja não fala Cerveja não fala, cerveja não fala Deixa de mentira, cerveja não fala O amor da minha vida é uma serva bem gelada Falou a parceira, Dalton e Fabrício Falou Jardel Produções Alexandre Sopa No balanço do Flavinho Neto e Rupão Chegou Cerveja não fala, cerveja não fala Tu tá maluca, mulher É do Brasil Eita música marvada, menino Agora eu vou rouber Aqui também tem sentimento com o Flavinho pisada quente Eu tenho casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sobre a mesa Com frutas variadas, porradas pra ter Mas quem tá quer receber? Eu dei dinheiro pra ela pagar o cartão Deu uma televisão Quarenta e seis polegadas Quarenta e seis polegadas, LG de um fogão Quatro poucas elétrons Sai e você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Aquelas que a gente se atrapalha Aquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Flavinho e pisada quente Eu dei dinheiro pra ela pagar o cartão Deu uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG de um fogão Quatro poucas elétrons Sai e você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei Doeu, doeu, doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí Eu quero é ser feliz Mas quando lembro depois de tudo que eu fiz Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Sentimento Aguenta, coração É caixão preto e vela branca Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber De corre muito louco Fui parar no hospital O médico falou Que eu tava muito mal Disse se eu continuasse a beber Eu ia morrer Aí eu decidi Que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool ia tomar E no primeiro teste Na balada Quando eu vi O amarelo e o congelo Eu não resisti Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber De corre muito louco, fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Disse se eu continuasse a beber, eu ia morrer Aí eu decidi que eu ia parar E nunca mais uma gota de algo ia tomar Mas o primeiro teste na balada quando eu vi O amarelo tem um gelo e eu não resisti Eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de beber Mais FM Alô Adalto e Fabrício Alô Jardel Produções Meu parceiro Alexandre Sopa Alô William Zandrade Produções Um abraço Faz tempo que eu venho tentando dizer Mas hoje chegou o momento Preciso falar pra você Que eu estou em outro relacionamento Fui mais forte do que eu Já tentei, mas não consegui evitar Estou muito apegado Por isso vim aqui pra te falar Não dá mais pra esconder Vou contar tudo pra você Hoje eu vou te dizer Eu tô num relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Eu tô num relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Meu amigo Fernandes Rodrigues Meu amigo Fernandes Rodrigues O bonde do Brasil É um prazer cantar com você Prazer todo meu Flavinho Tamo junto Não dá mais pra esconder Vou contar tudo pra você Hoje eu vou te dizer Que eu tô num relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Eu tô num relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Relacionamento sério com o copo Que música bacana, Flavinho Sucesso! Valeu, meu parceiro Fernandes Flavinho, pisador quente Borde do Brasil É nóis! Estourou, Zé! Flavinho, pisador quente O solinho que acabou no seu paredão É! Sente, sente, sente a pressão Sente, sente, não é tudo erro não Vai! Vai! Eu já separei as notas de cem Reservei um camarote Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei para Jaque, liguei para Dani Convidei para zoar Preparo o Red Bull e o litrão de Otipa Já separei as notas de cem Reservei um camarote Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei para Jaque, liguei para Dani Convidei para zoar Preparo o Red Bull e o litrão de Otipa Senta aqui, senta aqui no colinho de Paim Senta aqui, senta aqui no colinho de Paim Senta aqui, senta aqui no colinho de Paim Senta aqui, senta aqui Senta no colinho, vai! Vai devagarinho Tá gostosinho? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Só que o que só tá quente Alô, vando, produções! Eu já separei as notas de cem Reservei um camarote Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei para Jaque, liguei para Dani Convidei para zoar Preparo o Red Bull e o litrão de Otipa Já separei as notas de cem Reservei um camarote Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei para Jaque, liguei para Dani Convidei para zoar Preparo o Red Bull Senta devagar! Senta aí! Senta aqui, senta aqui No colinho do Flavinho Senta aqui, senta aqui No colinho de bain Senta aqui, senta aqui No colinho de bain Senta aqui, senta aqui No colinho de bain Senta aqui, senta, 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 senta Senta aqui, senta aqui No colinho de bain Senta aqui, senta aqui No colinho de bain Senta aqui, senta aqui Senta no colinho do bain Eu vou ouvir pisada aqui, tchau! Atenção, atenção! O advogado da novinha acabou de chegar! Flávio e pisada quente! Sucesso em do Brasil, Flavinho! Mamãe e papai falavam que era pra eu estudar Eu estudei e me formei em direito Sou orgulho da família A vovó e vovô falou Meu filho, você vai longe, Deus te abençoou No meu carrão rebaixado Quando eu cheguei assim Sempre bem acompanhado Todo mundo olha pra mim Meu cordão brilha de longe Meu paletó importado E a galera me chamando Advogado estourado Advogado estourado Advogado estourado Só rasgando dinheiro e tomando uísque importado Advogado estourado Advogado estourado É só rasgando dinheiro e tomando uísque importado Advogado estourado Advogado estourado É só rasgando dinheiro e tomando uísque importado Advogado estourado Advogado estourado É só rasgando dinheiro e tomando uísque importado No meu carrão rebaixado Quando eu cheguei assim Sempre bem acompanhado Todo mundo olha pra mim Meu cordão brilha de longe Meu paletó importado E a galera me chamando Advogado estourado Advogado estourado Advogado estourado É só rasgando dinheiro e tomando uísque importado Advogado estourado Advogado estourado É só rasgando dinheiro e tomando uísque importado Advogado estourado Advogado estourado É só rasgando dinheiro e tomando uísque importado Advogado estourado Advogado estourado Advogado estourado É só rasgando dinheiro e tomando uísque importado Eu abro os meus olhos e vejo o nascer do sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirei do meu lençol Viajo em pensamento ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois Reli suas mensagens todas no meu celular Pensava em casamento mas eu deixei pra depois Por não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Me entreguei por inteiro e você pela metade Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apaga o cachaça o que ficou na memória Vem pro meu lounge, vem o que hoje tem Vem meu bem, além de um copo cheio Eu quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lounge, vem o que hoje tem Vem neném, no after lá em casa Com champanhe, só nós dois e mais ninguém Vem pro meu lounge Por não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Me entreguei por inteiro e você pela metade Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apaga o cachaça o que ficou na memória Vem pro meu lounge, vem o que hoje tem Vem meu bem, além de um copo cheio Eu quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lounge, vem o que hoje tem Vem meu bem, no after lá em casa Com champanhe, só nós dois e mais ninguém Sucesso, sucesso, sucesso Vem ao vivo, meu longe, vem BCM Produções Fábio Produções Alô meu parceiro Tassio C10 Flávio Limpi, Sadaquete Olhem A cueca da sorte É mais um do Clavinho Oh mãe, eu te peço por favor Lave minha cueca, o fim de semana chegou Oh mãe, quero ela cheirosinha Essa cueca me dá sorte É o chavão das dalvinhas Eu já prestei atenção quando estou usando ela Me sinto gostosão, um galão de novela Pra mim não falta mulher, sou o rei do camarote Quando estou usando a minha cueca da sorte Mas se estou sem ela, nada disso acontece A mulherada passa, finge que não me conhece Eu fico me perguntando por que acontece isso Acho que nessa cueca, alguém pôs um feitiço Oh mãe, eu te peço por favor Lave minha cueca, o fim de semana chegou Oh mãe, quero ela cheirosinha Essa cueca me dá sorte É o chavão das dalvinhas Oh mãe, eu te peço por favor Lave minha cueca, o fim de semana chegou Oh mãe, quero ela cheirosinha Essa cueca me dá sorte É o chavão das dalvinhas As dalvinhas ficam loucas pra tirar A cueca dá sorte Não largou ela de jeito Mas se estou sem ela, nada disso acontece A mulherada passa, finge que não me conhece Eu fico me perguntando por que acontece isso Acho que nessa cueca, alguém pôs um feitiço Oh mãe, eu te peço por favor Lave minha cueca, o fim de semana chegou Oh mãe, quero ela cheirosinha Essa cueca me dá sorte É o chavão das dalvinhas Oh mãe, eu te peço por favor Lave minha cueca, o fim de semana chegou Oh mãe, quero ela cheirosinha Essa cueca me dá sorte É o chavão das dalvinhas Elas adoram BCM Produções Suamusica.com Olha isso aí menino Segura a pancada Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre fiz Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano, pôr a culpa em mim É a estratégia, diz que só tá descontando Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano, pôr a culpa em mim É a estratégia, diz que só tá descontando Ninguém vai estragar meu dia Chutei o balde, disse, aprendi a amar Mudei de casa, toquei de celular Não tô comigo de vontade de voltar Eu tô vivendo e ele não vai me achar Não Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre quis Vai de geniola Esse é o Flavio Aqui de swing, neném É assim ó Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano, pôr a culpa em mim É a estratégia, diz que só tá descontando Ninguém vai estragar meu dia Chutei o balde, disse, aprendi a amar Mudei de casa, troquei de celular Tô comigo de vontade de voltar Eu tô vivendo e ele não vai me achar Não Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre quis Alô, Adrino, Gina Boninha BCM Produções Fábio Produções Flávio, Inimizada, Quente Ó, swing da porra, hein Aí, DJ Nola E quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Você só me ligava, na segunda-feira No final de semana, me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Quem brinca com fogo, um dia é queimado Você se queimou, hoje tá sofrendo Tá provando do próprio veneno Quando você me ligar, eu vou botar no VivaVoz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, eu tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na barra, eu tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo O que que é isso? Vamos, queimba! Instagram, arroba, Flávio, FQ Vai seguir! E quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Você só me ligava, na segunda-feira No final de semana, me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Quem brinca com fogo, um dia é queimado Você se queimou, hoje tá sofrendo Tá provando do próprio veneno Quando você me ligar, eu vou botar no VivaVoz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, tô solteiro E você em casa, só Quando você me ligar, eu vou botar no VivaVoz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na barra, eu tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Chupa o dedinho, chupa o dedinho Chupa o dedinho, vai, vai Suamosca.com Usa aqui e pisada quente Chupando o dedo Fala pra elas que o fim de semana O melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dor Que ainda tava comigo E eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no monte ontem E cê não conta E cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta E cê não conta Que ainda chora escondida E cê não conta E cê não conta Que perdi pra voltar comigo E cê não conta E cê não conta Porque você é o amor E cê não conta Agora conte que eu não gosto E cê não conta Segura a pressão Flávio Pires Fala pra elas que o fim de semana O melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dor Que ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no monte ontem E cê não conta E cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta E cê não conta Que ainda chora escondida E cê não conta E cê não conta Que perdi pra voltar comigo E cê não conta E cê não conta Porque você não conta E a gente foi no monte ontem E cê não conta Leão produções Mais dois produções Valeu! Bora beber Vou não Não posso não Minha mulher O sobrenome é confusão Bora beber Vou não Posso não Ela não deixa eu sair nem do portão Ô mulher valente! Meu amigo Um conselho Vou te dar No caso E não Viva Antes eu vivia Na balada Hoje é só confusão Viva E todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado 100% vigiado Bora bebê, vou não, não posso não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora bebê, vou não, não posso não E ela não deixa eu sair nem do portão Bora bebê, vou não, não posso não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora bebê, vou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem do portão Meu amigo, um conselho vou te dar no casinão, viu? E antes eu vivia na balada, hoje é só confusão, viu? Todo mundo quer saber porque eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber porque eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Bora beber, vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber, vou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem do portão Bora beber, vou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber, vou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem do portão Encostem para cá novinhas, que o Flavinho vai tocar o que vocês gostam agora As novinhas que hoje em dia não podem ver um paredão Que ralo o bumbum no chão, que senta o bumbum no chão Respeita a majestade, sai daqui com seu sonzinho Quando escutam o meu som, ninguém fica parado Vai vazando, Zé Mané, que o meu grave é pesado Segura o gravão aí, menino As novinhas que hoje em dia não podem ver um paredão Que ralo o bumbum no chão, que senta o bumbum no chão Que encosta o bumbum no chão, que quica o bumbum no chão Que senta o bumbum no chão, que ralo o bumbum no chão Que encosta o bumbum no chão Tá gostosinho? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Galera da equipe boy, isso Flávio, sala quente E no encontro de paredão, só toca o Flavinho Respeita a majestade, sai daqui com seu sonzinho Quando escutam o meu som, ninguém fica parado Vai vazando, Zé Mané, que o meu grave é pesado Sustenta o gravão, vai! As novinhas que hoje em dia não podem ver um paredão Que ralo o bumbum no chão, que senta o bumbum no chão Que encosta o bumbum no chão, que quica o bumbum no chão Senta o bumbum no chão, que ralo o bumbum no chão Que encosta o bumbum no chão Mais uma vez pra ficar bonito As novinhas que hoje em dia não podem ver um paredão Que ralo o bumbum no chão, que senta o bumbum no chão Que encosta o bumbum no chão, que quica o bumbum no chão Que ralo o bumbum no chão, que senta o bumbum no chão Que encosta, que esrala, até no calcanhar Vai, 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 vai Segura o melô da burrinha Aqui o sistema é bruto, eu sou carrasco Novinho com frescura, vou logo jogando o laço Tu pode ser valente, ser bravo como for Mas eu vou te amassar porque eu sou amassador Tá um monte de difícil, os que não querem me ver Mas burrinha conhecera eu vou amassar você Vou te pegar de jeito e jogar no colchão Aí tu vai dizer que gostou da minha ração Eu disse boa, boa, deixa de besteira Vou te amassar, burrinha coiseira Eu disse boa, boa, deixa de besteira Vou te amassar, burrinha coiseira Vai! Vai no galopim, vai no galopim, vai! Vai no galopim, vai no galopim, vai! Flávio, risada quente É o melão da burrinha! Chegou amassador Chegou amassador Tá um monte de difícil, os que não querem me ver Mas burrinha coiseira eu vou amassar você Vou te pegar de jeito e joga no colchão Aí tu vai dizer que gostou da minha ração Eu disse boa, boa, deixa de besteira Vou te amassar, burrinha coiseira Boa, boa, deixa de besteira Vou te amassar, burrinha coiseira Vai! Si! Galopando, galopando e cima de mim Olha o movimento, olha o movimento Só no galopim, corriga coiseira Estorosa, por vivem! O som do seu paredão O nome da música é Ótima Atriz Aqui também se apaixona É romantismo total Fiquei tão triste Quando eu a vi Beijando outro alguém Que não era eu Aquilo me doeu Uma lágrima desceu Meu mundo desabou Você me enganou Vingiu me amar E eu acreditei De corpo e alma eu me entreguei Eu só queria ser feliz Você mentiu pra mim E me fez de bobo Você merecia estar na Globo És uma ótima atriz Fiquei tão triste Quando eu a vi Beijando outro alguém Que não era eu Aquilo me doeu Uma lágrima desceu Meu mundo desabou Você me enganou Vingiu me amar E eu acreditei De corpo e alma eu me entreguei Eu só queria ser feliz Você mentiu pra mim E me fez de bobo Você merecia estar na Globo És uma ótima atriz Completa a dose aqui, garçom Que hoje eu vou beber Flávio e pisada quente Alô, meu parceiro Jerry Produções Alô, Juca Produções Amém, galera de Campina Grande Aguenta, coração Amém 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 Amém